Vamos conhecer agora dois adolescentes que estavam roubando carne e também a televisão do vizinho, é isso? Carne e uma televisão foram recuperados de uma casa onde os dois teriam furtado durante a madrugada. Os adolescentes de 13 e de 16 anos de idade tinham uma pistola de brinquedo que pretendiam usar para ameaçar a vítima. O simulacro não foi utilizado porque a residência estava vazia. Na casa dos garotos, a guarda, com o apoio dos policiais da unidade Paraná Seguro, encontraram uma porção de maconha, um cigarro já preparado e um deschavador. Dois rádios comunicadores também foram apreendidos. O pai do menino de 13 anos também foi autuado como usuário de drogas. Eles até moram próximo, moram próximo da residência ali, eles entraram, sobretariam todas essas coisas aí da vítima e assim, é vizinho, né? Os próprios vizinhos estão ali cometendo esse tipo de crime aí, roubando no próprio bairro, né? Os dois adolescentes serão encaminhados para o centro de socioeducação. O garoto, de 16 anos, apesar da pouca idade, já era um velho conhecido da polícia. O menino tinha várias passagens e, inclusive, havia contra ele um mandado de apreensão em aberto. Isso é um sem vergonha, né? O próprio vizinho, hein? Nos bairros, na vila, né? Quem mora nos bairros sabe disso, né? Tem uma lei aí nos bairros. Quem rouba no bairro tem um assento de contas aí meio diferenciado. Tem uma lei aí nos bairros.